Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Hoje vai ser o vídeo para terminar esta coleção das Barbie Color Reveal das 25 Surpresas. Desta vez, como quem acompanha os meus vídeos sabe que só me faltava a fada. E aqui está ela. Temos aqui a fada que era a única que nos faltava. Aqui é a nossa fada Loura. Temos aqui as nossas 25 Surpresas que vamos abrir juntos, está bem? E espero que gostem do vídeo, espero que tenham gostado desta coleção destas 3 Barbies. O meu nome é André Silva, para quem não me conhece. O meu canal é o DollsBeingDolls. Sigam-me no Instagram, no Facebook com o mesmo nome DollsBeingDolls. E hoje eu até trouxe o meu t-shirt da Britney. Vejam, olha, Britney, Britney, uhuuu! Não, esqueçam. Trouxe o t-shirt da Britney, que eu falei no último vídeo sem querer, não é? Em vez de dizer Barbie disse Britney, mas eu sou muito fã da Britney. E hoje trouxe realmente o meu t-shirt da Britney. Ah, não sei, mas eu vou-vos mostrar assim, vejam. Da Britney. Por acaso este t-shirt até foi na Primark. Comprei acho que já foi assim há algum tempo. Agora, vamos lá então abrir a nossa Barbie Color Reveal das 25 Surpresas. Vocês já sabem mais ou menos como é que isto funciona. Elas têm aqui os picotadozinhos, todos. E cada picotado tem lá dentro uma surpresa, um pacotinho com uma surpresa. Vamos abrir as 25. Vamos ver se esta aqui é melhor do que a anterior, que era assim meio estrábica. Estava a tentar fazer mas acho que não resulta. E vamos ver se esta aqui é um bocadinho melhor. Gostei muito da primeira. Claro, está aqui. Vamos ver se eu consigo. Aqui. Está aqui. Que é a primeira que a gente viu. Que é um unicórnio. Está ali depois a outra. Está aqui. Assim. Que foi a última que a gente abriu. Que foi a sereia. Eu pessoalmente não fiquei fã. E hoje temos a fada. Que é a última. Elas são só três. Tem que ir para trás. Vamos ver. Tem aqui a fada que é a que vamos abrir hoje. A unicórnio e a sereia. Que fica-se uma coisa em cima. Mas não interessa nada. Vamos então abrir isto. Está bem. Vamos abrir a nossa boneca. Este vai ser o último vídeo. Antes de se calhar de vos começar a mostrar um bocadinho mais da minha coleção. Porque não tenho assim muito mais para abrir agora. Muito mais. Não tenho nenhuma para abrir. Vamos ser sinceros. Por isso este será se calhar o último vídeo. Antes de começar a fazer vídeos para mostrar algumas bonecas da coleção. Para ver se vocês gostam. Se tiverem mais ideias digam. E bora lá começar a abrir a nossa Barbie Color Review. Aqui em cima de surpresa. A fada. Olha então. Como fiz também no outro vídeo. Já me adiantei. Está bem. Já terei todo o plástico que estava aqui à volta da nossa caixa. A caixa já está assim. Aqui nesta zona temos a nossa boneca. Ela está aqui. Tudo linda e maravilhosa. Aqui temos as 25 surpresas. Vão ver que elas vêm assim dentro destes compartimentos. E vamos abrir. Vamos tirar aqui as notas. Deixa eu ver se eu consigo pegar cá. Consigo. Vamos tirar aqui deste lado. Tem aqui uma setinha. Vamos puxar. Temos a nossa boneca. É ótimo. Está a passar uma moto. Coisa fantástica. Vamos esquecer. Temos aqui a nossa boneca. Vamos guardar um pouquinho. Está bem? A nossa boneca. E aqui temos as nossas 25 surpresas todas. Elas abrem sempre só para pôr assim o dedinho. E zumba. Já abriu. E temos sempre assim pacotinhos cá dentro. Estão a ver? Vários pacotinhos. Vários pacotinhos. Eu vou tirar todos os pacotinhos. Está bem? Para vos mostrar depois. Vou abrir com vocês. Mas a tirar os pacotinhos não vale a pena estar a mostrar. Vou tirar todos os pacotinhos da nossa boneca. E já vamos ver juntos o que é que esta boneca traz de surpresas. Já tirei todos os pacotinhos. Temos aqui montes de pacotinhos. E então agora vamos abrir juntos. Para ver o que é que tem estas 25 surpresas. Eu acho que é um bocado mole. Não sei porquê. Mas pronto. Há dias assim. Há dias assim. Chega. Enfim. Estamos aqui um pouquinho com umas calças. Umas calças. Num dia que comece bem. Uns calções. Sabe o que é mais giro? Isto na cama está a parecer tipo de ganga. Não é? Parecem uns calções de ganga. Mas na minha mão eles são tipo azuis e roxos. Mas na cama só aparecem azuis. Estranho. Mas pronto. Não interessa. Um pocotinho já foi. Vamos abrir outro. Aqui temos uns óculos cor-de-rosa. Os óculos cor-de-rosa. Muito bonitos. Ai. Esperem. Esperem que já me está a acontecer as desgraças. Falta uma coisa que caiu. Ai. Enorme. Temos aqui uma pulseira. Elas todas trazem estas pulseiras. Parecem aqueles elásticos para o cabelo grossos. Pronto. Todas elas trazem. Já temos aqui uma pulseira. Uns óculos. E... E os calções. Vamos ver agora o que é isto. Temos uma coroa. É coroa claro. Não acho que é coroa. Deve ser uma coroa. Esta assim ela é... Ai. Vou disparar. Esta é transparente. Estão a ver. Transparente. Vamos continuar. Mais um pacuinho. Eu gosto muito das cores. Aqui temos a nossa fantástica pulseira. A terceira. Que é a que nos falta agora da coleção. Olha aqui estas luzes hoje. Isto aqui na verdade na minha mão é tipo lilás. E na cama aparece cinzinha. Não sei o que isto deve ter a ver com... Original White. Estou a tentar. Identificar. Como é que funcionam bem estas luzes. Aqui temos o nosso pet. Que pelo visto não quer sair. Já está. Temos um coelhinho. Olha aí o teu fofinho. O nosso coelhinho. Tão fofinho. Ai será que este mexe a cabeça? Olha. Se mexer é o pedinho meio. Por acaso parece que mexe. Parece que mexe a cabecinha. Parece que o pescoço é... Dá para mexer-se. Vamos abrir outro pacotinho. Então... Neste temos... Um colete. O colete é tipo de plástico. O colete é plástico. Tem que isto deve ser para prender depois as asas da fada. Mas o colete é assim de plástico. Não necessita bem para perceber pela camera. Mas é de plástico. Vamos continuar. Aqui temos... Lá está mais um coraçãozinho para a nossa pulseira. E o nosso pet para colar lá dentro. Cá está ele. Muito bem. Muito bonito. Vamos abrir outro. Aqui temos... Outra coroa. Desta vez é azul. É transparente, mas azul. Vamos continuar. Um pouquinho. Uma coisa muito pequenininha. Que é... Não sei se não está me lembrado. Que eu acho que é um colar. Estou achando tudo aqui no chão. Mas é um colar. Vocês viram que era um colar. São testemunhas. Temos as no... Eu gosto muito dos sapatos sempre destas bonecas. Isso tem gostado muito. Temos umas botas. Vejam. São giras. São umas botas cinzentas. São engraçadas. São giras. Se chovesse. Já deixei aqui umas quantas coisas aqui no chão. Já vou ter que apanhar. Porque uma das coisas é mesmo um pacotinho. Temos uma esponjinha. Assim. Que é uma estrela. Esta esponja lá está como estas bonecas não vão à água. Esta esponja serve, pelo que eu percebi, aqui. Que é para quando é para lhes mudar a maquilhagem. Para pôr no frio ou no quente. Aqui temos um pacotinho grande. Temos as nossas asas. As asas vêm agarradas tipo assim num plástico. Estão a ver que depois... Ah, depois não. Já agora tiramos já tudo. Pronto. As asas também são feitas de plástico. Em cima de plástico com brilhantes. Lá está aqui o velcro. Depois agarra-se naquele colete. Engraçadas. Também. Não se pode esperar assim muita coisa de umas asas. Só vou ter mesmo que me baixar para conseguir apanhar as coisas que me caíram para o chão. Sim. Um pequeno para o chão. É verdade. Caim de ser muita coisa para o chão. Um segundo. Voltei. Ora bem. E então? Voltou aqui para o chão. Eu estou louco. Um pente. Simples e básico. Aqui de certeza que é as nossas purpurinas para pôr no slime. Deixem-me cá perceber. Este tem luas. Luas e estrelas. Estão a ver? Luas e estrelas. E temos aqui o nosso slime. Mas falta uma coisa que são de louco. Não. Se calhar faltam os calções. Como vem com as asas. Temos o nosso slime. Esta vez em azul. Vamos dizer Barbie. Cá está o nosso slime. Com o espelho. Aqui. Eu acho que me criou alguma coisa. Só que eu não sei bem o que é que tem. Ah. Apanhei. Ah lá está. Falta uma peça de roupa. Temos uma saia cheia de estrelas. Mais. Essa é engraçadinha. Daquelas que é assim mais curtas à frente e mais concretas atrás. Nossa saia. Muito gira. E o que é que nos falta? A bela da Barbie. Pois está claro. É óbvio que nos falta a bela da Barbie. E os golpes vão estar fantásticos. Temos aqui a nossa doll. Vamos arrancar. Aqui tem a botinha. Aqui tem nisso a estraba que nem tinha. Olha aqui. Acho que era falsificada. Bem. Vamos ver a boneca. Em três. Dois. Um. Tcharam. Estas também é estrábica. Ai. Mas estas vêm de olhos a olhar de lado. Porquê senhores? Vejam. Elas vêm todas com o olhar desconfiado que eu odeio. E cada ela realmente faz este olhar desconfiado. Está-me sempre a olhar de lado. Eu estou sempre a brincar com ela. Está-me sempre a olhar de lado. Mas pronto. O cabelo. Vamos passar à frente dos olhos estrábicos. O cabelo atrás é um bocadinho esquisito. Estão a ver? Ele é louro. Depois tem aqui umas coisas assim por baixo. Rochas e azuis. Assim. Estão a ver? Mas é assim um bocadinho mais comprida. Esta parte de baixo. O cabelo dela, a qualidade não é má. Não é má. Não é excelente. Mas não é má a qualidade de cabelo. Eu gosto sempre. Acho que as louras e estes cabelos platinados nunca falham. Depois, pelo que eu já percebi, ela fica com... Quando se mete a mão, quando se aquece, ela fica toda platinada. E acho que com o frio ela deve ficar com umas medicinhas roxas. Deixa-me ver se eu vos consigo mostrar. Estão a ver que tem aqui algumas. Pronto. Acho que ela acaba por ficar assim. Ora bem. O que é que nos falta? Tirar esta coisa fantástica. Eu também me vou levantar para poder fazer isto mais perto de vocês. Olá. Vamos aqui tirar esta parte. Isto é sempre muito... Eu gosto de fazer esta parte. Fazer para as câmeras nem sempre é fácil. Mas eu gosto de fazer. Vamos tirar. Tcharam! Esta já vi que tem estrelinhas. Ela é uma fada, não é? Esta aqui sai muito melhor do que a última que eu fiz. A parte de cima já está o body. Uma vez. Depois já está aqui um bocadinho. Pronto. Tcharam! Agora vamos tirar aqui para ver qual é a cor das pernas dela. Vamos ver se conseguimos. Aqui. Aqui assim. Às vezes. É tipo azul. Ou é um azul arrocheado. Ou um azul acinzentado. Nem sei bem perceber qual é. Agora. Deixem-me que vou mostrar a tirar aqui estas coisinhas todas. 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 Vamos tirar aqui também desta perna. Esta aqui sai muito melhor. Eu também. Que saiu. Eu adoro arrancar-lhes isto. Isto é um bocado sádico. Não é? Porque parecemos arrancar a pele uma pessoa. Neste caso é uma boneca. Não é? Mas pronto. E pronto. Acho que está. Não está tudo. Está quase tudo. Pronto. Temos aqui assim. A nossa doll. Estão a ver? Já está sem. Eu já percebi que elas vêm sempre já com frio. Porque estão a ver? Eu vou passar aqui. porque ela tem aqui uma estrela. Isto tudo desaparece. Estas estrelas azuis. Ela com frio. Estas estrelas todas voltam a aparecer em tom azul. Estão a ver? Agora desapareceu tudo. Está aqui no bocadinho. A gente passa assim o dedo. E aqui também. A gente aquece. Isto tudo desaparece. Esta é a nossa doll. Estão a ver? É gira. É bonita. Gosto da maquilhagem dela também. Elas têm sempre maquilhagem giras. Deixa eu ver se eu vos consigo mostrar. Estão a ver? Tem uma maquilhagem engraçadinha. Parece tribal. Quase assim uma coisa. Vamos vestir-lhe. Vamos vesti-la. Não vamos vestir nem sei bem o quê. Mas vamos vestir-lhes. Bem. Vamos pôr aqui a nossa pulseira. Já está. Uma pulseira. Vamos vestir o quê? Vamos pôr as botas. Eu gosto sempre de pôr as botas primeiro. Não sei porquê. Porque também as roupas que ela tem. Dá para pôr com... Já com os sapatos calçados. Ou com os sapatos. Ou sem sapatos. É igual. Temos aqui as nossas botas. Agora temos... Vamos experimentar os calções. Primeiro. E depois eu experimento com a saia. Eu acho que vou pôr mais com a saia. Vou guardar os calções para pôr outras bonecas. Não sei. Estou a pensar. Porque acho que a saia tem mais a ver com... Com a parte da fada. Não é? Estão a ver os calções. Os calções são giros. Mas pronto. Não é assim nada de especial. Vamos vestir aqui o nosso colete. Que é onde a gente vai poder pôr as asas. Não é? Já que... Olha. Já que é uma fada. Tem que ter asas. Como é óbvio. Então vamos pôr aqui o colete. O coletinho. Já está. O colete eu não acho assim muita piada. Sou sincero. É só assim. Ela fica assim com este aspecto. Só assim. Vou pôr as asas. Vamos pôr aqui as asas dela. As asas têm aqui... Vão ver tu que isto tem aqui um vel que a gente põe aqui atrás. Olha. Já está. Pronto. Isto é ela já com asas. A nossa fada. Iuuu. Ora que é que a gente vai pôr a coroa. Já nem sei se é coroa. É. Eu acho que a coroa é... Poxa. Estava-me que as três coroas entre elas e o... E os pés. Estava à verdade na embalagem. Que é que parecia. E nunca sei se a coroa é para cima. Se é para baixo. Estas coroas enervam-me bastante. Por isso eu vou pôr aqui uma coroazinha assim. Um bocadinho a calhas. Não percebeses? Ah, mas eu acho que é assim. Exato. Assim. Estão a ver? A coroa acho que a intenção é encaixar aqui no meio das... Não sei se é a coroa ao contrário. Não, mas acho que é assim. Acho que é assim. Acho. Tenho certeza. E... Dela falta-nos alguma coisa. Ah, faltam os óculos. Digo aqui uns óculosinhos para que pôra. E eu acho que vos mostrei. Ah, pois eu mostrei-vos o colar. Que entretanto foi parar. Sabe-se lá. Aqui. Meu Deus. Vamos pôr-lhe o colar. O meu colar é transparente. Mal se vê, não é? O colar fica assim neste estado. Eu acho que não tem muito a ver as coisas. Os óculos, mas pronto. Não interessa. Já está a fada com os calções. Pocadinha com os calções. Eu vou experimentar antes com a saia que acho que tem mais a ver com... Com a temática da boneca em si, não é? Com isso vamos... Vamos tirar os calções. Vamos pôr a bela da saia. A saia só tem um elástico. Está bem. Não é de pele. É só de elástico. E tudo nestas bonecas é muito fácil de vestir. Porque elas têm aqueles corpos... São muito... Macios. Macios não. São tipo todos de plástico. Pronto. Não é borracha nada. Mas é fácil de se pôr. Pronto. Ah, eu acho que tem mais a ver esta roupa. Digam-me vocês. O que é que vocês acham? Só não estou a gostar dos óculos. Acho que vou tirar os óculos. Porque não estou a sentir os óculos. Pronto. Isto é a nossa fada. Nossa bela da nossa fada. Vou pôr-lhe assim o cabelo normalmente para a frente. Se calhar. As asas depois vão um bocadinho para trás. Mas não faz mal. Também está a olhar de lado. Não é? Eu por acaso não sei se a primeira também estava a olhar de lado. Agora não. Acho traumatizado com a outra que a gente fez no outro vídeo. Pronto. Esta é a nossa fada. E agora o que é que nos falta? Falta-nos o slime. E falta-nos... O pet. Olha, vamos já abrir o slime. Eu o slime já sabem que vou fazer como no outro vídeo. Não vou tirá-lo daqui. Vou só tirar a surpresa que cá está dentro. Que é para pôr na pulseira. Este slime... É tipo roxo. Tem a nossa surpresa lá empiada dentro. Por isso vamos tirar daqui a surpresa. Vou escrever afunchar no slime. Escrever afunchar no slime. Doi o slime tudo atrás. Vamos tirar aqui... Opa, isto aqui não está fácil de tirar. Espera. Esperem. Eu acho que já está. Já está. Vamos deixar o slime lá dentro. Vamos ficar assim no belo do coração. Vamos agora aqui... Vamos sempre a procurar outras coisas. Este caso é da tesoura. Vamos abrir isto para ver o que é que nos calhou. E calhou... Ah, que giro! Olhem. É uma lua com uma farinha. Conseguem perceber? Tem uma fada sentada na lua. Engraçado. É para pôr na nossa pulseira. Para falar em pulseira, também temos aqui o coraçãozinho para pôr... Para pôr dentro deste outro coração que é para pôr também na pulseira. A terceira... Ai meu Deus... Tei as unhas ontem. Vão perceber? Isto não tem unhas nenhumas para abrir nada. Mas pronto, vamos pôr o nosso pet aqui. Por acaso eu este pet não me veio com... Os outros vieram todos com aquele laço ou tutu ou seja o que for. Ou este aqui. A não ser que já tenha aqui de pôr ao chão. E eu não o encontro. Mas eu não vi nada. Pronto. Já temos aqui o nosso pet dentro do coração. E o que é que nos falta? Falta-nos o nosso pet que mais uma vez tem aqui o pôr ao chão. Cá está ele! Vamos então abrir-lhe aqui... Tirar a pele ao nosso coelho. Acho que sei dizer isto assim. Mas pronto, tem de ser. Vamos lá, vamos lá. Sabem que eu tenho sempre mais dificuldade em tirar... A pele... A pele... Esta película... Aos pets. Já está a aparecer. Já temos o narizinho. Narizinho. Temos uns olhos. Bom, já temos o focinho todo. Veja? Isto é muito fácil de tirar, por acaso. Olhem, já está o focinho todo. Adoro. Agora falta só a parte de baixo. Vamos tirar aqui a parte de baixo. Tudo. Estirar tudo. Estirar tudo. Pois este aqui mexe a cabecinha. Por isso é que se lá está mexe a cabeça não vem a dar ao tutu. Estão a ver? Os outros não fazem nada. Mas este aqui mexe. Este aqui a cabecinha roda. Este roda. E tem a coroa também. Para pôr no pet. Que se eu percebi é mais ou menos disto. Vamos ver o nosso coelhinho. É fofinho. Gosto deste pet. Isto é fofinho. Pronto. Estou aqui a ver. Acho que não há muito mais sobre esta boneca. Não é? Já temos aqui. Gosto do cabelo. Gosto. Não é das minhas favoritas. Assim, das três a minha favorita que vai ser a primeira que a gente fez. Que eu vos mostrei. Que é a do Unicorn. Para mim não há... Das três é a mais gira. Depois talvez esta aqui em segundo. E a outra da sereia em terceiros. Porque esta foi mesmo um trauma. Não é? Esta aqui é bem mais gira que ela. Esta é a nossa farinha. Depois vou ver se vale a pena ver como é que ela fica com o frio. Para ver como é que aparece aqui no top. E a maquilhagem. Apesar de que a maquilhagem eu tenho certeza que esta já é a maquilhagem do frio. Se passarmos com o quente acho que desaparece uma parte da maquilhagem. E pronto. Não é espetacular. Mas também não é tão feia como a da sereia. Espero que vocês tenham gostado. Faltava uma pulseirinha. Ah sabem. A pulseirinha é só pôr estas coisas aqui. E ficamos com mais uma pulseira. Já tenho três. Isto para colecionar é giro. Dá para ficar com três pulseiras diferentes. Ou então podem pôr tudo na mesma pulseira. Dá para pôr todas estas coisas numa só pulseira. E ficam com uma pulseira cheia de pendricalhos. Pendricalhos sim. Uma baba bonita pendricalho. E pronto. Tem assim a nossa pulseirinha. Estão a ver também aqui com as coisinhas todas. E de resto é tudo. Espero que tenham gostado. Acabou-se agora esta coleção das Color Reveal. Agora já não tenho. Já não existem. Elas são só o mesmo três. Vamos esperando por coisas novas que saiam. Entretanto se não vir assim que sai nada. Que estou de não encontrar nada assim de especial que novo. Eu prometo que vos vou mostrar. Vou começar a mostrar alguns vídeos com a minha coleção de bonecas. Eu tenho bastante na relação de vibes. Tirando as vibes. Já vos disse só aqui as Rainbow High. São bastante diferentes. E para irmos interagindo e para irmos falando um bocadinho. Se vos parecer bem. A mim também me parece. E pronto. É tudo por hoje. É tudo por este vídeo. Espero que tenham gostado. Deixem o vosso like. Subscrevam o meu canal. Sigam-me nas redes sociais. O meu nome é André Silva. O meu canal é o Dolls Being Dolls. E é um gosto estar a fazer estes vídeos para vocês. E é um gosto fazer coleção de Barbies. E pertencer a este mundo das bonecas. Muito obrigado. Cuidem-se. Mantenham-se seguros. E até uma próxima. Tchau.